Bom dia a todos! A partir de hoje, por determinação do Comando-Geral da Polícia Militar, cumprindo a determinação do decreto estadual, todos os policiais militares deverão utilizar a máscara, seja ela caseira, seja ela industrial, tanto dentro das unidades operacionais, administrativas, como na atividade operacional na rua ou em circulação. O policial, mesmo civil, ele tem a obrigação dentro do Estado do Rio Grande do Norte de utilizar a máscara. O 6º BPM dispõe de máscara para todos os policiais, quem ainda não chegou a pegar a sua máscara, que venha aqui no batalhão que nós disponibilizamos essa máscara. Quanto ao decreto estadual, duas novidades, além das que já vinham sendo implementadas, nós tivemos duas inovações, que seria o uso obrigatório pelo cidadão comum de máscara, seja ela de tecido ou seja ela industrial. Então, para circular dentro do Estado, obrigatoriamente vai ter que utilizar a máscara. E vamos, o Polícia Militar vai cobrar do cidadão a utilização de máscara. Caso ele não esteja cumprindo o decreto, a orientação é que ele passe a utilizar a máscara e cumprir rigorosamente o decreto. E caso ele esteja pondo em risco a vida das pessoas, cometendo o crime, com certeza a gente vai conduzi-lo para o local específico, que é a delegacia de polícia, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Outra informação é a questão do fake news, ou seja, as pessoas espalharem notícias falsas, especialmente de coronavírus, para criar pânico na população. Então, ele pode ser responsabilizado penal e civilmente, caso esteja com esse comportamento prejudicando ainda mais e agravando a situação, que já não é tão fácil, que é a questão do coronavírus, que está em plena expansão ainda, a curva de crescimento ainda é grande. Então, a polícia militar, a polícia civil e todos os órgãos responsáveis pela fiscalização estão atentos e irão cobrar para que seja cumprido o decreto estadual.